Geraldo Magela, Barbosa, criador de Quarto de Milha, Ara Sábio José, em Lagarto Sergipe. O Ara, foi uma questão de ideia. Um dia eu comprei um garanhão, um quarto de milha, para acasalar com as éguas que a gente tinha. É como um dia tinha o garanhão, um quarto de milha, vamos comprar duas éguas, um quarto de milha puro, eu comprei quatro éguas. Entre essas quatro, duas ainda estão aqui no Ara. Depois começaram a nascer os produtos, aí a coisa foi se estendendo, aí, graças a Deus, estamos onde estamos. Obrigado.